Há poucos dias, o presidente da Saniagua, Ricardo Sovis, que esteve aqui com o seu prefeito, e o prefeito fez a ele uma solicitação para que pudesse finalizar essas casas aqui, 96 casas, todas quase terminadas e com tudo pronto para ser entregue à população. A falta aqui é de terminar casa, pintura, porta, janelas e tudo mais. Com isso, nós fizemos junto ao AGIAB, com o doutor Eurípides do Carmo, um convênio assinado hoje, aonde até o dia do aniversário da cidade, dia 12 de dezembro, nós estaremos entregando aqui 96 casas à população. E vejam bem, essas casas vão ter uma parcela de pagamento em torno de R$ 25 a R$ 50 por mês. E vejam a qualidade da casa, ao mesmo tempo, todas com energia solar instalada, uma casa extremamente confortável. É isso que dá dignidade a pessoas. Parabéns, nós vamos trabalhar junto com todas as prefeituras para dar dignidade cada vez mais ao nosso povo. Nós estamos aqui na unidade de captação e tratamento da água de toda a cidade de Alto Paraíso. Olha aí. Toda ela, são três vertentes aqui, três nascentes aqui que deságuam neste ponto, onde toda ela está coberta pela vegetação nativa. Então, as matas estão respaldando, cobrindo e preservando nossas nascentes. Aqui, nós temos água perene, 12 meses por ano. Isto aqui é suficiente para poder abastecer toda a cidade de Alto Paraíso. Essa água sai daqui. O responsável aqui pelo escritório estava nos dizendo que sai quase pura. O que precisam de corrigir é coisa mínima. Então, minha gente, vamos preservar nossas nascentes, nossas cabeceiras, nossos rios, nossas matas ciliares, para que a gente possa ter e poder ainda testemunhar uma maravilha como essa. Olha, cabeceiras aqui, nascentes aqui, preservadas. E olha a água. Quantidade e qualidade, né, governador? Quantidade e qualidade. Num bruto mês de agosto, hein? Veja bem. Então, aqui é água seca e verde. Tem água aqui para abastecer a população. É a natureza fazendo a parte dela, né? E nós temos que fazer a nossa da conscientização e a política educativa. Um abraço.